Essa é uma homenagem a todos os profissionais de frete de mudança do Brasil. O nome da moda é Chama o Frete, de Vitor Carvalho. É mais ou menos assim. A gente carrega tantas bagagens nessa vida de andanças que nem se dá conta de histórias do porquê de tantas mudanças idas e vindas diversas, de como eu caminho a um baú. Já vi beijos de despedida, já ouvi muito, vai tomar. Mas eu garanto o meu serviço, caso precise de mudar em qualquer circunstância. Precisou essa chama, brigou com o marido, chama o frete. Voltou com o marido, chama o frete de novo. O frete é a nossa liberdade, o frete é o novo sucesso do povo. Brigou com o marido, chama o frete. Voltou com o marido, chama o frete de novo. O frete é a nossa liberdade, o frete é o novo sucesso do povo. Esse cobertor não é pra você, é pros pertences que eu tenho que proteger. Alô, modão apaixonado, salve os freteiros do Brasil!